A renda é bastante famosa no mundo da moda, está sempre presente entre as famosas, em looks casuais e em grandes premiações. É super versátil e adequa a todos os estilos. E para te ajudar nessa busca pela roupa com renda ideal, separei algumas dicas de estilos, como romântico, tradicional, clássico, casual, elegante, entre outros. Espero que vocês gostem. Trouxe também modelos de saia sereia, midi, rodada, lápis, entre outras. Deixe aqui nos comentários o que achou do vídeo e qual você mais gostou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I ain't going back, I'm not falling I'll push on my chips and call all in I'll bet on myself You keep stalling I hear destiny and it's calling I'll keep my head up high Through the downs and lows And we're all going life Still nobody knows But I'ma choose what's right And take what comes and goes And ain't no one in life Holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain Some things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago I'ma choose what's right 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 I'ma choose what's right